Um dos grandes símbolos sexuais dos anos 80, ela ainda está presente na memória de muitas pessoas. Vários pedidos foram feitos aqui no canal e você vai saber agora um pouco de sua história e conferir por onde anda Roberta Close. Roberta Close nasceu no Rio de Janeiro, caçula de três irmãos, foi batizada como Luiz Roberto Gambini Moreira. Sofreu bastante preconceito de sua família, resolveu sair de casa e morar com sua avó com apenas 14 anos. Desde muito jovem, Roberta sempre quis ser famosa e em pouco tempo com sua beleza natural já conseguia seus primeiros trabalhos. Ficou conhecida nacionalmente aos 17 anos quando pousou para a revista Close, daí veio seu sobrenome artístico. Olha, eu fico muito admirada que as pessoas ainda possam botar em primeiro lugar a minha sexualidade e ficam usando disso, né, pra voodibop e esse tipo de coisa. Formada em teatro e música, Roberta ganhou o mundo como modelo e ainda muito jovem já morava sozinha. Em 1981 ganhou o título de Miss Brasil Gay. Em 84 desfilou no Carnaval Carioca, pousou para Playboy e assim foi destaque em todos os meios de comunicação do Brasil na época. Concedeu diversas entrevistas, algumas até um pouco constrangedoras quanto ao fato dela ser transexual. O que eu fiz foi uma coisa muito particular, infelizmente as pessoas têm, né, sabem o que eu fiz, mas isso não mudou muito na minha vida, não mudou pra mim. O teu prazer sexual muda a partir desse tipo de operação, não? Ah, é só pra você provar. Ah, é? Olha aí, tá vendo? Então, olha aí. Olha aí, galera, tá vendo? Todo mundo. O Brasil inteiro quer provar. Ele tá muito interessado. Isso aí é segredo. Isso aí pertence à minha família. A verdade é que Roberta nasceu hermafrodita e mesmo possuindo o órgão genital masculino, tem todas as características naturais femininas. Em 1989 fez a cirurgia de readequação de gênero em Londres. Apenas em 2005 ela conseguiu alterar seus documentos e ser definitivamente registrada como Roberta Gambini Moreira. Em 1993, Roberta decidiu sair do país com o seu então noivo suíço, Roland Ganescher. Na época, Roberta disse em entrevista que não queria mais voltar ao Brasil por causa da mídia, que foca muito em sua vida pessoal ao invés da profissional. Olha, eu acho que eu sou um dos poucos casos que existem, porque de 3 mil pessoas, uma pessoa nasce um hermafrodita ou nasce um verdadeiro transexual primário. E qual é a minha identidade? Minha identidade é aquela mesmo de mulher que eu sempre quis. O sucesso de Roberta foi tão grande nos anos 80 que até impulsionou a música Down Close Nela de Erasmo Carlos. Roberta foi protagonista do clipe da canção. Erasmo nega que a música teria sido feita para Roberta e diz que foi só... Ela é casada há 21 anos com o alto executivo da Nestlé, Roland Ganescher, e vive discretamente como dona de casa, na cidade de Zurique. Ela já sentiu vontade de adotar uma criança, mas disse que não tem vocação materna e que seu marido sempre apoia e respeita suas decisões. Para quem não sabe, Roberta atuou na novela Mandakaru, da Rede Manchete. Ela afirmou que nos bastidores sofreu preconceito de um ator famoso. Em entrevista no ano de 2015, ela disse o seguinte... Perguntaram se eu queria um par romântico na novela. Eu disse, claro, gostaria de ter um galã. E aí diziam, não, eu não beijo a Roberta Close não, porque vai depor contra a minha conduta de galã. Você acha que se fosse hoje em dia, o preconceito seria o mesmo? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like aí embaixo, acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau!